Bom, então continuando aqui, o problema que está tendo aqui, na verdade, é um erro de compilação, não está vinculado a um bug da IDE. Eu havia chegado a esse, eu havia pensado que seria um problema da IDE, porque ela realmente está apresentando aqui alguns comportamentos que não são, que não é normal, um desses comportamentos que não é normal. Se você observar aqui também, várias vezes nós temos aqui essa informação de que estão ocorrendo os erros, erros internos. Bom, então vamos voltar aqui ao foco. Na verdade, nós temos um erro e sete alertas. Então, nós temos aqui um erro de compilação que está sendo mostrado aqui na tela, aliás, na classe lançamento receita recycleViewAdapter. Bom, então o que foi que aconteceu aqui? Como nós alteramos lá o nome do método, aliás, na interface lá do lançamento receita listaFragment, então nós temos aqui que também alterar aqui este método. Olha só. Esse comportamento da IDE realmente não. Opa. Bom, agora sim. Vamos salvar. Eu vou fechar aqui essa classe. Ok. Vamos executar novamente. Ok. Vou abrir aqui o logcat. E aguardar aí a execução. Bom, a princípio ele compilou e agora está abrindo aqui então a aplicação, tá? Bom, isso acontece. Às vezes acontece. Então, vamos lá. Vamos acessar aqui então o lançamento de receita. Ok. 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 Então, temos aí a tela. Vamos clicar aqui no período. Ok. Então, abriu aqui o dialog. O dialog é onde o usuário vai definir... Na verdade vai definir o período, tá? Só que aqui, ó, ele mostra um calendário, tá? No caso, esse calendário aqui, ele só vai mostrar no tablet, tá? Se você estiver usando no celular, fazendo os testes no celular, esse calendário aqui não vai aparecer, tá? Só que não é interessante que apareça esse calendário. Por quê? Porque o usuário ele precisa apenas selecionar, no caso aqui, o mês, tá? E o ano. Não tem necessidade do usuário selecionar o dia, tá? Basta selecionar o mês e também o ano, tá? Vou clicar aqui em Done. Ele alterou aqui o texto, né? Do TextView período. Então, como é que nós fazemos aí, como é que nós iremos fazer aí para não mostrar aquele calendário, né? Para mostrar somente, no caso, o mês e o ano, tá? Então, aqui no dialog, nós vamos aqui pegar esse método GetDatePicker, né? Que vai retornar o componente que está sendo visualizado dentro desse dialog, né? Que no caso é um DatePicker. Nós vamos utilizar aqui o método SetCalendarViewShow, definir como falso, tá? Então, vamos ver o que foi removido da tela ao utilizar esse método, né? Ao definir esse método aí como falso, esse atributo como falso. Vamos aguardar aqui a execução. Ok. Temos aqui o lançamento de receita. Vamos clicar aqui agora. E olha só, então, ele não está mostrando o calendário, tá? Isso aqui mesmo num tablet, tá? Se você executasse lá no celular, mesmo sem ter aquele método ali definido, aquele atributo definido, iria aparecer desta forma, tá? Então, agora o que nós temos que fazer é remover aqui o dia, tá? Porque basta o mês e o ano, ok? Então, vamos voltar aqui. Agora nós temos que fazer o seguinte, tá? Aqui no dialog, nós vamos aqui novamente buscar o DatePicker. Só que agora nós vamos utilizar aqui o método FindViewById, tá? No caso, nós vamos buscar aqui um identificador, tá? Através aqui do método GetResources, GetIdentifier, tá? No caso aqui nós temos o identificador dia, tá? O DeathType dele aqui, no caso, será o id, ok? E temos aqui o DeathPackage, tá? Que no caso aqui, ele está no pacote Android. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar lá no pacote Android o atributo id, tá? E o nome do id desse componente é o dia, né? No caso aqui, day em inglês, ok? Então, nós vamos buscar o componente cujo id é definido aqui como dia, tá? E nós vamos agora definir aqui, opa, na verdade aqui fora, a visibilidade desse componente como, aqui no caso, view.gone, ok? Então, vamos salvar e executar novamente para a gente realizar aqui um teste, tá? Vamos abrir aqui o logcat e o emulador e aguardar a execução. Ok, então vamos aqui acessar o lançamento de receita. Vamos tentar alterar o período. Ok, então agora aqui, ó, o usuário está visualizando somente o mês e o ano, tá? Então, aqui é possível realizar as alterações que forem necessárias, tá? Então, lá nós definimos julho de 2015 e aí esse, o TXT, aliás, o TXT, viu o período ali, ele foi atualizado, tá? Vamos mudar aqui o ano. Ok, então, temos aí esse componente, né, esse dialog funcionando de acordo com o esperado, tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte, nos próximos vídeos nós iremos continuar com a implementação do sistema. Bom, então, vamos lá. Obrigado.